Ao povo de Deus da Arquidiocese de Londrina, juntamente com o seu presbitério, religiosos, religiosas, seminaristas, líderes das comunidades, coordenadores de pastorais e movimentos. Queridos e queridas diocesanos e diocesanas, saúdo a todos na alegria e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria e um forte sentimento de gratidão a Deus e à Igreja, recebi a nomeação do Santo Padre, Papa Francisco, para ser o vosso mesmo. Digo sim, na esperança e na certeza de que Deus escolhe e capacita para a missão que nos reserva e ainda garante que nos atenderá quando pedirmos com fé na oração. Coloco-me a vosso serviço para ensinar, santificar na verdade e apacentar. Sei que todos se colocaram em oração, em verdadeiras campanhas de oração pelo novo Bispo. Ao mesmo tempo que agradeço tanta generosidade de vossa parte, peço que continueis rezando para que as melhores expectativas minhas e vossas possam se concretizar nos próximos anos. Neste primeiro momento, o que nos une é a fé em Jesus Cristo, que vivemos juntos na sua Igreja. Logo, acrescentaremos a amizade, o mútuo conhecimento, as preocupações pastorais, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, até que não haja realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração da Arquidiocese de Londrina. Nos nossos tempos, esta missão passa pelo discernimento, pela boa leitura dos sinais dos tempos, pela missionariedade que leva ao discipulado de Jesus Cristo. Esta requer diálogo, desapego, oração, conversão das estruturas, conversão pastoral e, sobretudo, o melhor que cada um pode dar. É a missão que inspira todas as nossas ações e se prolonga na iniciação cristã com inspiração catecumenal, na construção de comunidades fortes, na boa formação dos cristãos leigos e leigas, na caridade organizada, na liturgia sóbria, de fácil entendimento, teologicamente clara, profunda, mistérica, não dada ao luxo, etc. Tenho consciência de todo o trabalho em andamento, especialmente o das Santas Missões Populares e da preparação do 14º Inter-Eglesial das Sébis, a ser realizado em janeiro de 2018. São duas grandes graças que devemos saber aproveitar ao máximo, pois apontam para uma igreja participativa, centralizada na missão, na palavra, na catequese, no ecumenismo e na organização do povo de Deus. Também tenho consciência da realidade desafiadora que me espera neste grande centro urbano que é a cidade de Londrina e seus arredores. Saúdo, por fim, a toda a sociedade, com suas autoridades dos vários municípios da Arquidiocese de Londrina, prefeitos municipais, secretários, vereadores, professores, profissionais da saúde e da segurança, além de todo o funcionalismo municipal. Saudação especial às autoridades estaduais e federais presentes e atuantes nesta região, do norte do Paraná. Por fim, que o Senhor que nos chamou também nos guie pelos melhores caminhos da missão. Que Nossa Senhora Aparecida, cujo tricentenário comemoramos neste ano mariano, nos proteja e reze conosco ao Pai. Amém. Atenciosamente, em Cristo Jesus, Dom Jeremias Steinitz, arcebispo nomeado de Londrina.